Fala galera, tô aqui pra mais um vídeo Lucas Games 7 falando aqui E já vai deixando seu like, se inscreve no canal Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo meu E cê sabe, quem ativar o sininho vai jogar comigo E quem deixa o like vai ganhar um braço lendário, meu parceiro E gente, eu tô trazendo aqui um amigo especial Faz uma, duas semanas, uma semana eu acho Duas ou uma semana que eu não jogo Pela história, gravo vídeo, quer dizer, né E o meu amigo você vai falar Então gente, cês ouviram aí, né Eu não gosto muito de falar, então vou passar pro meu amigão aqui, né Sou do meu canal, ah, vai jogar três partidas Gente, mano, eu juntei essa caixinha aqui, ó Essa aqui de roxa, gente Mas tá aqui Na hora que eu e eu tava juntando, né Mas é que apareceu o pau lá É negócio de vídeo, cês vão entender Se vocês gravam vídeo no YouTube, né Aí eu apertei no X pra tirar Aí sem querer, quando eu apertei no X Tava bem na caixinha Aí eu apertei e foi na caixinha Não tinha jeito de tirar Então e foi Aí eu já aqui três partidas Mas eu quase que tô pegando essa caixa na roxa Aí eu gravo vídeo pra vocês Trazando vídeo com ela, beleza? E eu fui futebral sem querer, gente Mas bora lá Eu ganhei, acabei de ganhar futebral, então Vê se eu ganho de mão, né Ai, não Gente, sai daqui, bicho Toma Alguém me ajuda, bicho Alguém precisa me ajudar aqui, né Porque não consegue Ai, minha vida tá Nossa Cara, um de vida, mano Um, um, um Cara, não tira a bola da minha Fiz gol, gente Fiz gol Nossa, morri Isso, faz gol Não faz gol Nossa Gente, bora lá Toma Nossa, não, mano Vai, primo Isso Isso, gente Fizeram dois gols A gente ganhou aqui Agora, bora pra Segunda partida Gente, eu não vou abrir essa caixa Vou juntar Tá, beleza Porque eu Posso até hoje mesmo Que eu vou fazer uma Arbeta de abrir caixas Pra conseguir um brawler Porque Minha chance tá bem alta Eu vou dar um pausa aqui rapidinho Porque eu vou fazer uma coisa Gente, meu amigo falou uma coisa Que eu vou falar pra vocês É, deixa aí embaixo Qual ano vocês querem que eu jogue Porque Você pode escolher qualquer ano Eu que tô escolhendo Mas agora vocês vão escolher Se vocês quiserem Sábado Se vocês quiserem que eu jogue esse Eu jogo esse aqui O robô Se você quiser que eu jogue o robô Eu jogo Quebrar o jogo Pique e jogo Eu jogo Mas eu vou perder, é claro Mas é É porque esse Pique e jogo é muito roubado Mas Mas vocês querem que eu jogue Eu jogo Eu vou perder Você sabe Se você quiser combate Eu jogo Então É isso, gente Bora jogar mais uma partida Bora Vem cá Gente, milagos foi Não tá mais aqui No Boras Tardes Que pena Eu gosto tanto dele Melhor Tem gente aqui Começando Então eu vou chegar Mais um pouquinho Pra lá Tá, gente É porque eu tô aqui No camelô Tô aqui na lanchonete Gravando um vídeo Com meu amigo aqui Cadê ele? Olha o fit Mano Cara O Eugênio Errou O ult dele Vou Ver se ele sai Pra mim Ah Acabou minha caixa Não gostei Matei na minha bolha Olha a minha vida Cara Olha a minha vida Bora parar Última partida Gente Quase que eu morro Mas só que eu não morri E meu amigo aqui Tava eu não jogando E ele acabou Vou te dar o dep E por favor Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Meu Beleza? Eu esforço muito Gravando aqui O vídeo pra vocês E Vocês não deixam o like Eu fico muito triste Nisso Mas por favor Deixa o like Tem uma chama ali Roubado Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Matei O Bull Gente Será que aquela Chele Sai ali Tem uma Chele aqui Não é aquela Mas É uma Chele Toma Só preciso dar um dono Eita Nossa Como eu podia Estar com a minha bolha Agora Que eu vi aquela Chele ali Toma Gente Acho que eu vou perder Porque aquela Chele Está com oito Negócios Vamos ficar no segundo É Não aguentei É Gente E foi isso Falou E Fui